A luta chegou de repente E te colocou frente a frente Da angústia e da dor Você se quebrou em vida azul A alma se viu em panchaço Ninguém te ajudou O vento levou alegria E hoje o seu dia a dia É difícil demais Caindo ovelhas na estrada Pedindo socorro e nada Todos passaram de clave Ninguém quis sofrer Mas tinha perdão dessa mesa Levante a sua cabeça E o samaritano do céu já está vivendo aí Deus prova de mim Ele ama Está provando você Pelo seu nome me chama E depois desta prova Pelo seu nome no céu já está vivendo aí Se Ele é o poder Não se preocupe se não Deus quebrou e não se preocupe se não Deus quebrou Paz o pé Paz o pé O vento levou a alegria E hoje o seu dia a dia É difícil demais É difícil demais E a sua cabeça E a sua cabeça Senhor meu O samaritano do céu já está vivendo aí Deus prova de Ele ama Está provando você Pelo seu nome no céu já está vivendo aí Deus quebrou e não se preocupe se não Deus quebrou o vaso velho e faz o vaso novo Ele ama o chão Deus quebrou e não se preocupe se não Deus quebrou e não se preocupe se não Deus quebra o vaso, pede, faz um vaso novo e derrama o chão Deus quebra o vaso, pede, faz um vaso novo e derrama o chão